É com muita tristeza que eu te trago os meus sentimentos, não a notícia, porque ela você já deve ter recebido grandes canais aqui da Liga, como o meu irmão Macho Geek já fez um vídeo excelente a respeito do GTA, o Oakizada, os nossos irmãos da Central também fazendo uma cobertura absurda, não sei se você tá acompanhando, mas o Lion e o White já destrincharam aí todos os pormenores. Mas, de qualquer forma, o fato é esse, o pior já aconteceu. Muitas pessoas, neste exato momento, já se encontram em estado de absoluta tristeza. É mentira, Barros? É verdade. O Barros talvez ainda carregue consigo mais esperança do que tristeza, porque ele é um cara muito mais apaixonado por GTA do que eu. Já foi, Jardim? Não tenho esperança nenhuma nessa cultura, eu já entrego e eu tô muito feliz que já existe um substituto. Feito de animesinho, negocinho de otaku, bonitinho, vem comigo. Ó, a gente vai entrar na questão de se GTA é o Oak mesmo ou não, será que já dá pra cravar alguma coisa? Calma. Vamos por partes, veremos negocinho de anime, negocinho de GTA, tudo isso após a vinheta. Olha o que esse encanto chegou falando agora, Jardim! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo gigante otaku e estou aqui com o CJ de Barros. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é minorias de Barros, tudo bem com vocês? Olha, a notícia, ela é muito pesada e ela diz o seguinte. GTA 6 será mais inclusivo e com menos conteúdo ofensivo contra minorias. O artigo está disponível no site Adrenaline, mas olha, a internet toda foi varrida aí com esta notícia. A gente vai dar uma olhadinha no texto brevemente. O próximo título da franquia Grand Theft Auto, previsto pra 2025, tem tudo para ser um marco histórico na indústria do entretenimento por mais de uma década. E aí o texto se refere ao fato de que nós não recebemos um GTA novo desde 2013, Barros? Acertou 2013 quando lançou pra PS3 e Xbox 360. Com a expectativa de superar os impressionantes 205 milhões de cópias vendidas por GTA V, a sequência busca ampliar ainda mais a posição da Rockstar Games como principal estúdio do mercado. Concorda que a Rockstar é hoje o principal estúdio do mercado? Não sei não isso aí. Talvez nesses números de quantidade de cópias vendidas, mas é que tem tanta empresa chinesa grande hoje, não sei. Mas é porque a Rockstar sempre dá o tiro pra acertar. Essas outras chinesas às vezes dão uns tiros que erram muito, mas quando acertam... Nessa de dar o tiro pra acertar faz 10 anos que não dá um tiro de um GTA novo, mas eu sei, tá tudo monetizado. Não, e fora outras coisas, né? Porque o GTA Online é a máquina de fazer dinheiro que vem sendo ordenhada até hoje. Lançado em 2013, GTA V arrecadou mais de 9 bilhões de dólares desde então, um valor superior à bilheteria combinada dos três filmes de maior arrecadação de todos os tempos. É muito dinheiro, tá? Tem que respeitar a Rockstar pelo menos grana. Eles realmente podem ter certeza que eles sabem fazer. E jogo também, claro. A expectativa agora é que o próximo jogo atinja novos recordes de vendas e estabeleça novos padrões de lucratividade com um modo online robusto e expansível e novas formas de monetizar e de te sugar até o último centavo com aquela microtransação terrível. Claro que vai ter. O desenvolvimento de GTA VI começou há uma década, mas avançou significativamente após o lançamento de Red Dead Redemption 2 em 2018, que inclusive o Barros acabou de comentar e que foi injustiçado no The Game Awards do mesmo ano, perdendo o jogo do ano para o God of War. Mentira, Barros? É verdade e injusto. Na época eu torci muito para o God of War, mas hoje, depois de ter visto o God of War Ragnarok, até eu queria realmente fazer a reparação histórica. De vez em quando, né? A produção enfrentou desafios sérios como aquela questão de saúde pública global e um grande vazamento de dados em 2022, que obrigou a Rockstar a endurecer sua política de trabalho remoto e a reestruturar suas equipes. Eu não sei se vocês vão se lembrar do que está mencionando aqui, mas houve realmente um grande vazamento em 2022. Tinha até trecho de gameplay. Você lembra disso, Barros? Lembro. Não sei se a Duda vai conseguir botar algum print para vocês aí. Não vai botar, não vai botar. Não vai botar que a Rockstar derruba qualquer coisa que bota sobre isso daí. Então, pelo amor de Deus, não mude a higiene do nosso vídeo. Só que, enquanto isso, o que não se sabia é que outras paradinhas também estavam acontecendo lá dentro, né? Apesar das dificuldades, a Rockstar vem adotando uma postura mais responsável em relação ao bem-estar de seus funcionários, buscando evitar a exaustiva cultura de crunch que marcou lançamentos anteriores. E aqui, só contextualizando o que o autor do texto chama de cultura do crunch, é justamente botar a rapaziada para trabalhar excessivamente horas extras, às vezes passando o fim de semana, é dar aquela esticada desnecessária na dedicação ali dos humaninhos envolvidos. Tipo o que eu e o Barros fazemos aqui no canal. Eu ia falar exatamente isso. É tipo o que a gente vem fazendo nos últimos tempos aqui no canal. Eu não vou no fórum com ninguém. Agora, a polêmica. Analistas sugerem que o jogo, que tinha parceria com a Sweet Baby Inc., também vai trazer uma mudança de tom em sua narrativa, com menos piadas ofensivas e mais inclusão. Algo disruptivo para a franquia, se imaginarmos o histórico contra o politicamente correto que tivemos por quase 30 anos. E aí, no site desse portal, inclusive, tem uma imagem, um printzinho, né, do GTA VI em desenvolvimento, como o Feature Project, no próprio site da Sweet Baby Inc., tá bom? Então, isso não é uma alegação que eles colocaram ali absolutamente do nada. De fato, existe essa referência. E falando sobre politicamente correto, no caso da Rockstar, o Barros comentou antes da gravação do vídeo que muitas coisas já vêm acontecendo por lá. Inclusive, você fez vídeo sobre isso, certo, Barros? É, eu fiz, sim. Parece que tem uns cursos que estão promovendo dentro da Rockstar para os funcionários, para eles reconhecerem os privilégios. De 2020 a 2021, teve a saída do Dan Hauser, do Leslie Benzies e do Michael Swartz, que são os escritores e os desenvolvedores antigos dos outros GTAs, né? Sim, e parece que o Leslie Nielsen também não está mais por lá. É o quê? Desculpa, Duda. Volta aqui para o... Ele falou um monte de nome ali, que eu não faço ideia de quem seja. Mas olha, com relação ao politicamente correto, na Rockstar como empresa, é uma parada que se fala desde muito tempo, tá? A gente já vai voltar para o finalzinho do artigo, mas eu queria fazer só uma breve reflexão a respeito de um dos melhores games que a Rockstar já lançou em todo o seu período de existência, que é um título chamado Bully, ou Bully, que foi um sucesso mundo afora, aqui no Brasil mesmo, pô, época do PS2. Todo mundo com aquele CDzinho pirata, azulzinho, né? Eu tinha também, acho que até tenho ainda. E ele era um jogo de uma temática extremamente, politicamente incorreta, né? Tratando de bullying, de bagunceira e violência. No Brasil ele chegou a ser proibido durante uns anos, acho que só foi liberado em 2018. Eu acho que em diversos lugares do mundo aí teve esse monte, né? Teve essa discussão. Óbvio que a temática do GTA também é pesada, mas eu me lembro que com o Bully, com esse jogo, a Rockstar tomou muita porrada. Então eu acho que há mais de, sei lá, cara, duas décadas, talvez, a Rockstar deve tentar estar se adequando mais pra audiência moderna. E agora ela vive um momento, porque você percebe que isso aqui é um efeito retardado, certo? A Rockstar, se chegar em 2025 ou 2026, que eu acredito no adiamento, desculpa, entregando um GTA VI, o Woke, ela tá vindo muito atrasada, é a jaguar dos games. Tá trazendo uma parada com uma tendência que basicamente já passou. Então é triste, é preocupante, por não. Você tá falando aí de um possível adiamento, a internet acredita que isso realmente vai acontecer, porque a Playstation recentemente divulgou a lista de jogos pra 2025, e o GTA VI não tá. E eu sempre fico me aquecendo, porque sou uma pessoa de idade. E eu já havia falado pro Barros desde sempre que ia atrasar, mas eu não tenho uma bola de cristal no ânus, é apenas coisa de velho tentando adivinhar as coisas. A fonte da notícia é a Bloomberg News, que inclusive relatou que a Rockstar estaria orientando seus roteiristas desde o início do ciclo de desenvolvimento a serem menos ofensivos em relação a pessoas transgêneros e outras minorias, que eram anteriormente alvos comuns de piadas terríveis e palavras que judiam as pessoas. Então perceba que a postura da Rockstar é preocupante, se foi reverberado aí em tantos vídeos dos nossos irmãos, não apenas na fonte, na Bloomberg News, né? Mas conforme eu já te recomendei, Macho Geek Central já fizeram excelentes materiais sobre isso, é porque a parada tá vindo com tudo pra ser dessa forma, tá? Tudo indica que de fato o GTA 6 será lacrate mesmo, dentro de um cenário urbano e de uma vida lacrate. Só que assim, existe uma outra preocupação no horizonte da Rockstar, que é um perigo real chamado Ananta. Ex-Project Mugen, Ananta é o novo GTA de anime grátis. Conheça, novo RPG de ação em mundo aberto da NetEasy Games. Busque inspiração em GTA 6 no trailer de revelação e chegará em breve no PC, PS5 e dispositivos móveis. E a NetEasy Games, caso você não conheça, é uma das maiores empresas do mundo aí nesse segmento. O pessoal tinha uma época que costumava chamar ela até de Disney Oriental, uma parada assim. Você lembra dessa época ou inventei agora, Barros? Lembro, lembro sim. Inclusive, Marvel Rivals, hein? Porque ela é dona de muita coisa e no último fim de semana simplesmente estrombou mais uma vez com Marvel Rivals. Já ganhou dinheiro de todos os meus amigos, já comprou passezinha de batalha, já assistiu o nosso vídeo de Marvel Rivals? Saiu aqui ontem, tá todo mundo apaixonadão. Então é uma empresa muito grande que sabe o que tá fazendo e que teria recursos financeiros. Eu não sei se material humano, tá? Mas grana ela com certeza teria pra fazer um concorrente com um visualzinho de anime, aquela carinha de Genshin, aquela carinha de Infinity Nicky. Assistiu o nosso vídeo? Volta pro texto comigo. A Nanta é um novo RPG de ação em mundo aberto com temática urbana e estilo GTA que chama atenção pelos seus visuais de anime e mecânicas variadas de gameplay. Antes conhecido como Project Mugen, o jogo foi revelado oficialmente no último dia 4 de dezembro pela NetEasy Games e pela desenvolvedora Naked Rain com lançamento gratuito no PC, PS5 e celulares. Até o momento, uma data de lançamento não foi divulgada, mas os usuários interessados já podem fazer o pré-registro no site oficial pra experimentar este joguete muito em breve, De Barros? Pois não. Essa não é a primeira vez que a gente tá vendo sobre isso. Eu não lembro qual foi o evento, se foi no Summer Game Fest ou se foi no The Game Awards do ano passado, mas esse Project Mugen já é algo antigo que já tá aí agora com o nome próprio. O nome é aparentemente definido, acho que o nome é esse e agora vai. Só que assim, eu particularmente tenho uma queda muito, muito especial e verdadeira por esses jogos com carinha de anime, tá? Então você pode aí botar no balaio Genshin Impact, Honkai Star Rail, ZiziZi, maravilhoso, teve vídeo aqui no canal também. Infinity Nick. O próprio. E eu costumo dizer que, poxa vida, se esse tipo de visual fosse graficamente atingível, né? Trinta anos atrás, na época que eu era molequinho, eu provavelmente ia virar do avesso jogando isso aí dia e noite, porque é uma estética que me fascina. E pra quem gosta de anime, eu tenho certeza que é real. Você gemeu, meu anjo? É que você me assustou que você falou que se esse tipo de gráfico fosse há trinta anos atrás, eu fiquei com medo do que você ia falar que seria capaz de fazer. Trinta anos atrás, eu tinha dez anos e ainda não fazia nenhum tipo de doideiras com o meu graveto. Mas volta aqui pro assunto. Por que que o pessoal tá comparando tanto um jogo com o outro? Primeiro, eu acredito que porque o GTA VI nem existe e já está nos preocupando. E segundo, obviamente a temática, a inspiração e esse trailer aqui que eu vou te mostrar. Neste trailer de anúncio do produto, né? PS5 Games, Ananta e coisa e tal, muitas das cenas são justamente brincadeiras com o material de GTA VI até então disponível. Então você vai perceber que, claro, ele tem uma identidade visual de anime, mas ele tá flertando e brincando com a questão do GTA VI o tempo todo. Vem cá. Olha lá. Tá entendendo? Ó, o trailer está, infelizmente, em inglês, né? As legendas, mas eu sei que eu não preciso me preocupar porque você é alfabetizado em inglês, correto? Ponto de exclamação, B-Way. Vem estudar inglês com a gente e continua o vídeo comigo. Olha lá. O medo dessa musiquinha me dá um direito autoral pro final do vídeo. Ah, vai dar. Vamos falar bastante porque vai dar sim. Inclusive... Se vai dar direito autoral, Duda, a gente já vai fazer uma substituição incrível aqui. Eu vou mutar a música neste minuto e você vai colocar uma trilha sonora que você goste. Tá bom? Fala, Bala. O pessoal fez a mesma coisa. Não sei se você já viu aquela história do filme do Mágico de Oz com o álbum do Pink Floyd. Sincronizado ao mesmo tempo. Eu sou velho e eu conheço esse tipo de lenda urbana. Pois é. Se você pegar o trailer de GTA VI, fizeram isso, tem no Google. Olha lá. E colocar junto com o do Ananta os áudios do GTA VI quando troca de imagem, o efeitinho, tudo tão casado. Então parece que foi realmente uma referência. Pois é, porque tá carcado em cima, é proposital, tá bom? Ó, a gente vai prosseguir só com as imagens. O trailer está mutado. Mas por quê? Porque a gente precisa observar primeiro a parte visual, que eu sei que se você gosta desse tipo de linguagem estética de anime, inevitavelmente você vai gostar. E uma ou outra coisa que a gente já consegue pescar a respeito de gameplay. Olha lá, esse frame, poxa vida, eu vou até voltar esse frame, tá? Esse frame não tem como você não perceber que ele é justamente aquele frame da praia do trailer de GTA VI. Vou pedir até pra Duda colocar aí a cena da praia, porque tem muita gente comparando, fazendo postagem, né? No Twitter, falando que, olha, uma coisa tá em cima da outra. E claro, é tudo proposital, tá bom? Ele tá brincando com isso, porque se este produto der certo, e eu duvido que dê errado, a NetEasy tá vindo realmente pra concorrer, pra competir com o GTA nesse segmento de mundo aberto aqui, de sandbox mais urbana. Olha, cara, eu não sei o que que pode acontecer aqui quando este produto chegar. E ele ainda parte da vantagem, né? De que será um jogo gratuito. Mas tem que ver aonde que a gameplay se encaixa, qual a proporção de liberdade que você vai ter pra fazer as coisas aqui dentro. Será que é uma sandbox que viabilizaria... 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 Como fala essa palavra? Viabilizaria. Gostei. Isso aqui é Homem-Aranha, não é? Spider-Man da Insomniac Games. Viabilizaria, por exemplo, um RP? Não sei se seria possível. Você vê que ele quer ser tudo ao mesmo tempo e a pior parte não é essa. A pior parte é que talvez ele consiga, porque esses caras sabem o que eles estão fazendo, tem material humano pra fazer? Não sei. Mas recurso financeiro eu tenho certeza que não falta, tá bom? Então acho muito, muito importante a dona Rockstar aí já ficar meio de olho aberto porque além de tudo ele parece ter algumas coisas... Ah, tudo bem, o GTA 6 vai em outra direção. Olha lá, tá roubando carro, tá vendo? Pegou um carrinho, né? Tem que ver se a dirigibilidade dos veículos tá ok, mas com certeza vai ter esportezinhos, um zilhão de atividades extras, vai ter corrida. Ah, mas o GTA vai estar entregando muita coisa. Mas esse aqui também terá recursos que eu acredito que o GTA não vai querer entregar de jeito nenhum, como aquele tipo de combate ali mais hack and slash que a gente também viu que o trailer fez questão de destacar, tá bom? O nome do jogo é Ananta e se você quiser se pré-registrar, né? Porque também experimentar isso aqui não vai tomar muito tempo, vai que o GTA 6 vem a Woke pra caramba mesmo, não dá pra cravar ainda, tá? Tudo indica que ele vai no mínimo amenizar as piadas politicamente incorretas e de mau gosto que todo mundo adora. E sem contar que os jogos da NetEase são sempre gratuitos e monetizam lá dentro, então pra experimentar é de graça. Isso é a coisa boa no começo e uma coisa terrível depois, porque você acaba gastando muito mais lá dentro. Nada mais caro que um jogo gratuito. Já se prepare pra tudo que pode acontecer, porque sim, há tendência de que se você se apaixonar, você vai deixar a sua carteira lá dentro, tá bom? Ananta. Então, de um lado, nós temos um GTA que possivelmente será Lacrapi e do outro lado nós temos um GTA de anime que tudo bem, não dá pra botar tanta fé assim que vai atender ao mesmo público, principalmente a identidade visual, mas pra eu e você, convenhamos, a gente gosta desse tipo de produto de otaku fedido aqui. Você acha legal, não acha? Você não acha legal? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Tá preocupado aí com a possível ouquerada pra dentro de GTA 6? Ficou empolgado com Ananta? Já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito desse produto? Me conte, por favor. Conto também com a sua curtida indispensável pra esse vídeo. Agradeço ao meu pedacinho de barros. Tamo junto! E olha, muitas dúvidas, muitas questões, muitos vídeos ainda hoje. Estude inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.